Dois comerciantes, gente, foram presos em uma operação de combate ao furto de energia elétrica em São Paulo. Furto de energia elétrica que todos nós conhecemos como gato. É o popular gato. E olha, tem lugar aí que é gato de fazer inveja, viu, gente? O dia que enterrarem muita coisa também melhora, né? Mas até lá a gente tem muito o que aprender, tá? A questão é o seguinte, nessa operação dos gatos, tá? Foram inspecionados uma lanchonete, uma casa noturna, entre os estabelecimentos inspecionados pela polícia. Tudo com gato, gente. Os fios do medidor tinham sido manipulados para registrar o consumo mínimo de energia e reduzir o valor da conta. Isso também é uma espécie de gato. Aí o pessoal chega, gente, começa a fazer esses gatos de qualquer maneira também. Tem uns aí que são os engasga-gato, né? Que são tão feios, chega a ser feios de ver. Vamos dar uma olhada. Os técnicos se preparam para começar a inspeção de fraude. Não podem mostrar o rosto por segurança. Costumam sofrer ameaças de quem furta energia. Eles estão acompanhados de uma equipe da Polícia Civil. A suspeita de irregularidade é em um ponto comercial, uma casa noturna. Os técnicos vão direto ao medidor de energia, que fica na entrada. Em poucos minutos, o crime é confirmado. As ligações do medidor de energia foram alteradas. Dentro da caixa, pode ver que tem até um alicate, que não é do nosso padrão de uso, né? A situação em conta daqui é um medidor que eu já vi que tem um consumo, tem uma corrente elétrica sendo consumida aqui. Porém, o faturamento sempre vê o mínimo. Porque eles ficam invertendo os fios, né? E com essa inversão, o medidor não registra o consumo. O responsável pelo local é preso em flagrante. Um flagrante de furto, de energia. Se teve o rompimento de lacre e essas coisas, vai de 4 a 8, que é um furto qualificado. Furto qualificado, 4 a 8 anos. E rompeu obstáculos, né? Esses pontos ilegais são descobertos ou por alguma irregularidade no padrão de consumo, ou quando o próprio técnico suspeita de alguma coisa. Primeiro eles fazem uma sondagem e depois vêm aqui e fazem o flagrante. São tantos casos que no espaço curto aqui, a gente tem aqui uma casa noturna, né? Onde já foi constatado esse problema. Aqui adiante, cerca de 30 metros. Uma suspeita também, em um hotel, uma casa noturna também. E o outro ponto, ali do outro lado, ó. Aqui na região do Lago da Batata, numa lanchonete do outro lado da rua. As equipes vão pra lá. E em poucos minutos, o furto de energia também é confirmado. Aqui também não. O medidor tá apagado, também não. O display tá apagado. Aqui eu tenho uma fase ligada direto, sem passar pelo equipamento. E uma fase ligada ao equipamento. Como esse é um equipamento 220, ele precisa das duas fases conectadas pra estar mensurando o consumo, né? Como só tem uma, o equipamento permanece apagado. Ou seja, tudo que tá consumindo aqui não tá sendo mensurado nada. Os técnicos estão explicando pra gente que como é uma lanchonete, a gente pode ver várias geladeiras que ficam ligadas o tempo todo. Lanchonete aberta ou fechada, as geladeiras continuam trabalhando. E o consumo de energia aqui é como se fossem dois chuveiros trabalhando o tempo todo. Dia e noite, dia e noite. Só que, como a energia não passa pelo medidor, ela não é contabilizada. Ou seja, o comércio gasta e não paga por ela. O que é um furto. O dono da lanchonete estava no local e foi preso em flagrante. Tinha conhecimento do furto de energia? Não sabia? De janeiro a abril deste ano, a Enel identificou mais de 1.700 irregularidades em São Paulo. 87 pessoas foram presas por furto de energia, o famoso gato. No ano passado, foram cerca de 11.600 casos. Mais da metade das fraudes é encontrada no comércio e depois em casas. A Zona Sul é a região mais problemática. Depois a Oeste, onde foram feitos os flagrantes. Depois vem a Leste e a Zona Norte. Além de ser crime, as ligações irregulares são perigosas. Podem causar curtos circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia e acidentes.